Cerca de 58% dos mais de 3 milhões de eleitores de Hong Kong votaram nas legislativas deste domingo. Uma taxa de participação recorde num escrutínio onde os grupos pró-democracia conquistaram pelo menos 400 parlamentares, numa altura em que estão contados 90% dos votos. O Conselho Legislativo da Região Administrativa Especial Chinesa, composto por 70 lugares, mas apenas 35 resultam de candidaturas apresentadas individualmente e de voto direto dos eleitores. O complexo sistema de votação permite que as forças pró-Pekin mantenham sem surpresa a maioria no Parlamento.